A gente vai mudando de assunto agora e falando a respeito de uma obra emblemática que começou a se desenhar e em breve, gente, a Avenida Custódio Andrius se tornará um novo corredor que vai facilitar a trafegabilidade de acesso para a população do centro, para os bairros da cidade e vice-versa. As obras iniciaram no cruzamento da Avenida Clodoaldo Garcia e Filinto Miller com a Avenida Rosário Congro no centro da cidade e segue até a Avenida Aroeira, que fica nas proximidades do Residencial Novo Oeste e a Escola Municipal Elane de Sacosta. Futuramente, existe a pretensão de interligar a avenida, a saída para Campo Grande pela BR-262. No seu trajeto, a avenida passará atrás do viveiro municipal, bem como no Instituto do Senai de Inovação em Biomás e a escola segue, segue passando pelo velório municipal e logo após o cemitério municipal Santo Antônio. Além da drenagem e pavimentação, a via vai contar com o canteiro central e ciclovia. Também serão criados espaços de permanência ao longo da calçada. A obra vai contar também com o projeto de paisagismo, que prevê o plantio de 239 árvores ornamentais, 21 palmeiras e 7.652 metros de revegetação com o plantio de sementes Gramanias. A obra, que já foi iniciada e está sendo executada pela empresa MS Pave Construções, será executada num prazo de 18 meses e prevê uma área de 45.184 metros de pavimentação asfáltica, além de 2.619 de drenagem subterrânea em tubos de concreto e mais de 11.445 metros de meio-fio, drenagem superficial com poço de visita e caixa de concreto.